É muito interessante e que tu gostavas muito com o JJ, com o Jorge Jesus, nas salas de imprensa. Depois veio até notar-se mais nos jogos mais para a frente. Mas tu gostavas especialmente também e davas também interesse a isto, quer no pré, quer no pós-jogo. Há mensagens que se passam. Há uns treinadores que dão mais, que dão menos importância e uns que trabalham os jogos em função disso e os próximos jogos. Tu eras dos que gostava de usar. Sempre senti muita falta disso. Em Portugal, agora está num extremo, mas se me permites o desabafo, é absolutamente ridículo e passa ao violento o que se está a passar no futebol português relativamente aos comentários. Nós nessa altura não tínhamos, mas já tínhamos alguma exposição. Tínhamos três jornais diários desportivos e tínhamos, obviamente, os comentários televisivos, três ou quatro programas de referência e de importância, aos quais gostávamos e seguíamos, mas que não se chegava ao nível de violência que hoje é propagado no futebol nacional. E então, eu senti saudades disso quando fui para a Inglaterra e...